Boa Quarteira Tu não agarras Porque não tens garras Isto é pesado como mancos puxam barras Isto é legal como putos Vendem barras como garutos Vendem placas como malucos partem placas E é no escuro que a gente se adapta Para pagar as contas e pagar a casa Para fazer compras e fazer fumaça E no final de contas a gente é faixa de casa A gente quer é massa Sempre cá na baia, sempre cá na massa Só foda-me a niga não quero ficar a rasca Como a geração rasca, nem eu digo basta Porque é que a gente se arrasta Se no fim tu morres mano, não levas nada Estás de madrugada com ganda padrada Mete este som, sente o peso da palavra Sente-se ao frio, não digas nada Rap álgarbio, aça cilindrada Tu nem sequer vês, venha ouvir-te ao dez Os meus manos estão na street e não te a fazer cash Este é o make a gente cresce Este é o make a gente se mexe Então minha mano faz-se e estou muito fast E na escrita acredita que nem treino Estou mais na street de guns e fardo treino Fazer um bataqueiro e há de saco treino E esta merda de facto é o meu reino Roda de freestyle estou pronto para o torneio Mão foda com style a curtir forte e feio A falar o que está mal, o que gosto e o que odeio Fazendo puro rap acabar com este recreio Tipo que a vida é doce, morangos com receio A minha vida é amarga, foca esse paleio Muitos não crescem num bercedor Mas muitos ando ia com um bercedor Sumindo estas streets são hardcore Liberdade é como a saúde, só quando eu vejo é que dás valor Olha para esta vida alagada de rancor Não seja esta rua porque é feio este odor Melancolia, tristeza e muito pavor Pega o microfone para libertar a minha dor Tropo perdido do fute Tenho mal no corpo ou me afogar na vida Pensamento árabe, tipo suicida Quando morreres só tens o neto pedido Não és um gato, só tens uma vida Ultimamente o diabo está comigo É ele meu Deus, afasta-me do perigo És aquele que tem o mau feitiço O paraíso contigo vira sombrio O inferno vira país das maravilhas Estorna-se diabo atrás das colinas Nem as barras de ouro te vão comprar a vida Assim na apertar é melhor dar um esquiva Todos beberam o cálice no diabo Não há nada a fazer, está tudo envenenado O panorama musical não passa de uma indústria Interesseiros não passam de gente cusca E os vendidos é que ficaram bem vistos Não ouço aqueles que fizeram sacrifícios É hardcore, como o Mano Binga Não és um rapper, és uma puta vendida Manda o props para quem me critica A idade fez de mim sabedoria O meu rap não é de raça É raveiro, já fizeram mixtape Mas só cantam no chuveiro Por tudo ali vai-se mandar um clássico MCs da zona cheiram a plástico O bling bling está a assassinar a Tuga Filho de pai rico agora já vira chuga Quero voltar aos tempos de Microlândia MCs são mais vendidos que as putas da Tailândia Vou ser hardcore até morrer Pois nesta linha vou ter que me manter Fiel às raízes nunca me vou esquecer O que me ensinaram só tenho que agradecer Pego na tocha a caminho da descoberta Tenho cuidado que o inimigo espeta Boa Quarteira estilo submundo Calamos bocas com suqueira estilo vagabundo Dois MCs com mic na mão contra o mundo E contra os invejosos que nos querem ver no fundo Boa Quarteira estilo submundo Calamos bocas com suqueira estilo vagabundo Dois MCs com mic na mão contra o mundo E contra os invejosos que nos querem ver no fundo A importância de Flint Toe lida Tendo A importância de Flint A importância de tangentes Samatas Com suples